Eu saúdo a comunidade da Paz da Cristo Só queria também colocar o ídolo que nós cantamos anteriormente Combaia Combaia significa chamo a ti Combaia significa chamo a ti Senhor E o nosso próximo hino que vamos cantar Fala realmente da dificuldade de um grande rei A primeira dificuldade que ele pegou antes de ser rei Ele era pequeninzinho, ele era de escamã Até então, o rei sempre era o mais alto Mas ele foi pequenininho, porque ele foi colocado ali por Deus Mas o primeiro problema quando ele era pequenininho enfrentou um grande gigante Esse gigante é, falando de Davi E ele viu aquele grande gigante, aquele grande problema Mas ele estava com Deus E assim nós podemos tirar como exemplo da nossa vida Às vezes não falar para Deus todos os nossos problemas Mas ele sempre é o problema do tamanho do Deus Mas temos Amém. 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 Amém.